A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tua paz Como criança Bem tranquila No regaço Acolhedor De sua mão Ó minha alma Retorna Tua paz Como criança Bem tranquila No regaço Acolhedor De sua mão Minha mãe É a Virgem Maria E é ela Que agora vai Me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Vai Minha mãe É a Virgem Maria E é ela Que agora vai Me perdoar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Eu me consagro Eu me consagro A Ti Mãe de Deus Eu me consagro Eu me consagro Mãe de Deus Eu me consagro A Ti Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Vai Acaso não sabeis Que eu sou da Imaculada Acaso não sabeis Tem uma advogada Só quem já foi oferra Sabe o valor Do amor de mão Só quem já foi oferra Sabe o valor Do amor de mão Só quem já foi oferra Sabe o valor Do amor de mão Só quem já foi oferra Só quem já foi oferra Sabe o valor Do coro de mão